Olha nos meus olhos e diz o seu nome Eu não vou embora daqui Sem levar um beijo seu, um sonho seu Junto do meu, pra ser o melhor Pensa bem, tenta bem Entra a noite pra você virar estrela No meu universo, paralelo e inverso De tudo que você já viu Virar estrela no meu universo Paralelo e inverso De tudo que você já viu Aham, aham, é sim Hoje tem Aham, aham, é sim Hoje tem Aham, aham, é sim Hoje tem Aham, aham, é sim Me dá um toque assim que chegar em casa Mas é ver você também E ganhar mais um beijo seu, um sonho seu Junto do meu, pra ser o melhor Pensa bem, tenta bem Entra a noite pra você virar estrela No meu universo, paralelo e inverso De tudo que você já viu Aham, 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 aham É sim, hoje tem Aham, aham, aham É sim, hoje tem Aham, 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 é sim Hoje tem Aham, 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 é sim Oh, oh 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 oh